Olá, hoje eu vou falar sobre reboque, qual a categoria para dirigir um carro com reboque? De acordo com o artigo 143 do Código Brasileiro de Trânsito, funciona assim, até 3.500 quilos, juntando unidade tratora, no caso uma picape, um carro, o peso do reboque, no caso aqui, e a carga útil aqui, para dirigir um reboque com até 3.500 quilos, categoria B, juntando unidade tratora, reboque e carga útil, até 6.000 quilos, de 3.500 a 6.000 quilos, categoria C, acima de 6.000 quilos, categoria E, vamos revisar, até 3.500 quilos, juntando unidade tratora, reboque e carga útil, categoria B. Como que faz essa conta? Suponhamos que esse carro tem 2.000 quilos, mais 400 do reboque e mais 1.000 de carga útil, ali no caso do quadriciclo, que não tem 1.000 quilos, mas suponhamos que tem, então vamos, 2.000 quilos, 400 quilos do reboque mais 1.000 quilos de carga útil, 3.400 quilos, categoria B. Até 6.000 quilos, de 3.500 até 6.000 quilos, categoria C. Acima de 6.000 quilos, categoria E. Independente de quantos eixos tem ali no reboque, tá? Porém, se for mais de um reboque, no caso unidade tratora, um reboque e tiver mais outro reboque ali atrás, independente de quantidade de quilos, é categoria E. Certo? Ou se não, o veículo comporta 9 ou mais pessoas e mais um reboque, categoria E, independente de peso também. Ficamos claro? Se esse vídeo foi útil para você, polegar para cima. Caso contrário, polegar para baixo. Ah, como que eu sei o peso do meu carro? O manual do proprietário. Ah, como que eu sei o peso do reboque e a carga do reboque? Está aqui, ó. Nessa tarjeta. No caso aqui, a tara, 400 quilos, que é o peso do reboque. PBT, preso bruto total. Quer dizer, peso do reboque, mais a capacidade de carga, 1.400 quilos. Carga útil, 1.000 quilos. Correto? Correto? Existe. Um, dois, três. Hum. Um, dois, três. T chirurgiu. T لم, dois, três. Obrigado.